Que aventura isto tem sido tudo, não é mestre, mestre Hortêncio, isto tudo, o CP50, eu vir aqui, eu conhecê-lo, foi numa almoçarada, mais ou menos numa almoçarada, que o senhor veio ter comigo, com um disco meu que ele tinha, e me disse, tenho isto aqui, gostava muito que assinasse, imaginem só, quer dizer, eu assinar um disco para dar ao mestre Hortêncio, fiquei toda vermelha, não é, toda atrapalhada, não parece, mas eu sou um bocado aflita às vezes, e olhei para si, e pronto, e desfiz-me, em orgulho, em felicidade, assinei, e o senhor abraçou-me, e dei-me um beijo aqui, e eu fiquei tão feliz com isso, e depois convidou-me para eu cantar um tema seu, aqui no TP, assim, a liranzo, a enxangana, que eu me troco toda, como deve imaginar, nem sei bem onde colocar a língua, ai meu Deus, ai meu Deus, mesmo apesar de todos os perdigotes, mesmo apesar de todos os perdigotes que eu imagino, e depois o senhor, eu pedi-lhe, o senhor fez a honra de me deixar eu cantar um dos seus temas, e eu lá cantei, mal e parcamente, não, mal e parcamente, é assim que se diz, verdade seja dita, e depois ele puxou-me para dançar, e eu com três pés esquerdos, acho que eu pisei e tudo, e ouvi um ar de sofrimento no seu rosto, ou pelo menos foi a minha vergonha que me fez perceber disso, e depois no dia a seguir, eu meti-me felitíssima, e no dia a seguir, eram dois espetáculos como agora, amanhã outro, amanhã outro, não se esqueçam de ver, e então, no dia a seguir, pai, meti-me-me para casa, toda vermelha, estudei, estudei, estudei aquilo e dancei, toda a gente a dormir, e eu, e treinei, treinei, e no dia seguinte, a Sheila pôs-me uma capulana na cabeça, e eu fui, cheia das minhas, dos meus antepassados, dos meus antepassados, a minha mãe era daqui, a minha mãe era daqui, a minha avó, a minha mãe nasceu no Tinder, e eu vim, cheia e repleta dos meus antepassados, e cantei consigo, e cantei mais ou menos, e depois o senhor puxou-me para dançar, e eu dancei bem, e não o pisei, e depois, e no meio disto tudo, e deste desafio que é, este TP50, esta coisa incrível, a música crua, as intenções verdadeiramente cruas, inocentes, não é, vocês não acham, nada super produzido, super, para uma inocência absoluta, e eu no meio disto tudo, o prista traz-me outra vez, eu chego cá, e o mestre não está, o mestre não está, e eu não me pude despedir de si, e isto não é coisa que se faça, e então, eu lembrei-me de uma vez que o senhor teve a delicadeza, e a genialidade de traduzir um texto que eu tinha feito para em Xangana, e o prista a contar, mandou-me uma coisa a dizer assim, e eu depois gravei em Xangana, e ele mandou-me uma coisa com a cara do senhor Hortensio, a dizer, avaliando-o. Era assim que ele estava, com aquilo que eu tinha dito, e hoje o prista lançou-me este desafio de vir aqui falar, das coisas que eu me lembro de si, mestre, e eu gostava de lhe mostrar uma coisa que nós fizemos, eu acho que ainda não ouviu, e para isso eu convidei o Xangana, e vamos fazer o nosso melhor sim? Rafaela Onoka Matilho, Liso Lacuonzo, Acumaca Mariana, Rafaela Onoka Matilho, Liso Lacuonzo, Acumaca Mariana, Rafaela, L97-Con, YouTube, Noorafela. e a luta à luta e a luta e a luta do joelho. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! É tala bacó. Amém. 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 Obrigada, Hortência. Até sempre, mestre. Boa viagem. Boa viagem.